Vai aqui fazer uma execução do berante para todos nós aqui da União Paulista na Câmara Municipal aqui no dia 22 de baixo de 2022 Solta a garganta, Adão Nós esquecendo que é a balda pernadeira, a pantera negra da estrada de Coro Pinto da Cantigas junto com vocês aqui ganhadores Parabéns, gente de trabalhador, gente de trabalho, todos pelo chão e a favor da sociedade, faça isso, porque Deus te dá sempre bom Aplausos 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 Obrigado.